Abandonado Porta retratos e quadros tudo quebrados É o que tá tendo Um pedaço de amor Quero ouvir vocês aí! Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Tá de vontade de dar cada celular na parede Oh, baby Me atende Tá de vontade de dar cada celular na parede Após o sinal Eu deixo seu recado Após o sinal Eu deixo seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Eu deixo seu recado Após o sinal Eu deixo seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Com o cabelo sem amor e raiva Andam lado a lado Assim, ó Bota retratos e quadros do quebrado É o que tá tendo Um pedaço de amor Quero ouvir vocês! Olha o camarote! Tá doendo É pra tirar um pedaço de amor É pra tirar um pedaço de amor E ela não tá me atendendo Responde aí Oh, baby, me atende A que vontade de marcar no celular da parede Oh, baby, me atende A que vontade de marcar no celular da parede Após o sinal, eu deixo seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, eu deixo seu recado Após o sinal, eu deixo seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que vem o seu nome na tela do celular Me pergunto onde você vai Sabe quando a saudade aperta Quando o seu dedo acerta Na palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Cê sabe que sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lido Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é o malha Aí que mora o perigo Aí que eu caio lido Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é o malha Parece que cê sente cheiro de ferida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que vem o seu nome na tela do celular E quando canta onde você tá Sabe quando a saudade aperta, quando o seu dedo acerta Na palavra que me acerta e deixa a minha raiva cega Cê sabe que sou incapaz e afasta demais Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências mesmo assim movendo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é uma manhã que eu moro Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências mesmo assim movendo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é uma manhã pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Esse é o plano é saudável Agora tá aí, agora tá aí Tô com saudade Eu aposto você também, eu aposto você também tá Conheço de longe, sou eu Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu dou de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta da nada Então senta da nada O meu colinho Que é tua sentada Então senta da nada Então senta da nada Tô com saudade Tô com saudade De beijar você todo E fazer um amor Que é tua sentada Eu aposto você também tá Eu aposto você também tá Eu aposto você também tá Conheço de longe, sou eu Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu dou de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta da nada Então senta da nada O meu colinho Que é tua sentada Então senta da nada O meu colinho Que é tua sentada Então senta da nada Então, senta da nada O meu colinho é tua sentada Então, senta da nada Então, senta da nada Senta da nada Eu sei que você fala por aí que não Nos buracos de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Seu corpo é que era sua diversão E o nosso condenado era não negar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Dez as roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caio na madrugada E vi que tá me rara E tá desesperada O cara está me rara Então, vem me procurar 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 Eu sei que você fala por aí que não Vem me procurar 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 A CIDADE NO BRASIL